Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma multiplicação. Quanto é 56 vezes 385? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 6 vezes 5 é igual a 30. A gente deixa o zero do 30 aqui e o 3 do 30 vem para cá. Agora, a gente faz assim. 6 vezes 8. A gente sabe da tabuada que é 48. 48 mais este 3 aqui dá 51. Eu deixo 1 do 51 aqui e trago 5 para cá. Agora, 6 vezes 3 é 18. E 18 mais este 5 aqui é igual a 23, que eu escrevo em seguida bem aqui. Pronto! Esta parte com o 6 acabou. Agora, eu vou continuar e vou multiplicar assim. 5 vezes 5 é igual a 25, não é verdade? Eu deixo 5 do 25 no pé da coluna do 5 e o 2 do 25 eu trago para cá. 5 vezes 8 agora é 40. E 40 mais este 2 aqui é 42. Eu deixo 2 do 42 aqui e o 4 eu trago para cá. Agora, eu faço 5 vezes 3, que é 15. 15 mais este 4 aqui é 19, que eu escrevo em seguida deste jeitinho. Agora, é só realizar uma simples adição. Eu posso completar bem aqui com o zero e a gente vai agora somar. Veja só. Zero mais zero é zero. 1 mais 5 é 6. 3 mais 2 é 5. 2 mais 9 ou 9 mais 2 é 11. Eu deixo um do 11 aqui e o outro 1 vem para cá. 1 mais 1 é 2. Então, posso dizer que 56 vezes 385 é 21.560. Por exemplo, se existem 56 caixas, cada uma contendo 385 canetas, no total existem 21.560 canetas. Os números que a gente multiplica a gente chama de fatores e o resultado de uma multiplicação é o produto. Exatamente. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demócolis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho